O Nyami testemunha de sua influência. Quando o gado é introduzido, a vegetação e a fauna desaparecem ou se transformam. O prejuízo causado é ainda maior com o constante pisoteio do gado, que deixa a terra mais dura que as pedras e impede o crescimento da vegetação. Até mesmo os juncos utilizados na construção das casas têm que ser trazidos a mais de 50 quilômetros de distância. Embora a presença das pessoas tenha produzido um efeito tão devastador sobre os animais e as plantas, as aves aquáticas ainda sobrevivem nessas águas, visto que podem coexistir com o gado. Um bando de ireireis guardam as margens. Um chorlito. E um zancudo. E um pernalta. Mas apesar da presença das aves, o lago Nyami não é como antes. Esse é um aviso do que poderá acontecer com o Okavango. Na outra parte do lago, um enorme bando de flamingos. O que é Itineros do que é isso? É isso? Espero que estivesse aqui, falando que não ha usage do que estava nessa Nice pra relationships. O que é Butineros do que elas ocorrem também numa altura. O que é melhor que é isso que ela abandona, É pra ir de hinterher quando savem com os eventos. É isso que acontece, eu volo dizer ela. OutroР Spaceford e Itineros do que é devastador ou porto ou pe Election Clay Airlines. Eu pude November 2 ano pra essa noite ao dia. Também existe uma outra ameaça para o delta de Okavango, a indústria. Sob as areias do Kalahari estão escondidas grandes jazidas de cobre, níquel e carvão e, sobretudo, diamantes. Botsuana é um país que se desenvolve com poucos recursos e seu futuro depende da extração destes valiosos minerais. A mina de diamantes Orapa depende completamente de milhões de litros de água para o seu funcionamento. Atualmente, esta água é fornecida por uma represa. Nos últimos anos, tiveram a sorte do aumento das chuvas na região, mas e se as chuvas deixarem de cair? Somente esta mina, que não funciona à máxima capacidade, proporciona 60% da receita de Botsuana com possibilidade de aumentar no futuro. De onde virá a água? O Okavango é o segundo maior rio do sul da África e, por enquanto, 97% de suas águas terminam no delta para depois desaparecer na areia e evaporar-se. Além disso, o Okavango é a única fonte de água em grande escala do país. Este desperdício aparente de água pode parecer frustrante quando essa mesma água poderia ser empregada para explorar a enorme riqueza mineral do país. É possível que Botsuana consiga o equilíbrio entre o desenvolvimento do seu potencial econômico e a conservação desse maravilhoso deserto natural? A presença dos diamantes e dos minerais não durará para sempre. No entanto, o Okavango poderá ser eterno, se lhe permitirmos. 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 Obrigado.